Senhor nosso Deus e nosso Pai Paisinho querido, Deus amado, Deus maravilhoso, Deus grande, Deus poderoso Estamos aqui, Paisinho, na Tua presença Pedindo a direção deste culto, Pai Pedindo, Deus, que o Teu Santo Espírito esteja à frente, Deus Transformando este culto no mensageiro do céu Levando a Tua Palavra, o Teu bálsamo, o Teu refrigério A todos que assistirem, Pai Senhor, que as nossas ovelhinhas, nossos cordeirinhos, que são Teus Mas o Senhor nos deu para tomar de conta Sinto a Tua presença neste culto no lar Aprendam a Sua Palavra, se alimentem dela E vivam, Senhor, com a vívida esperança da salvação Pai, eu Te peço, abençoe a cada uma, a cada uma Abençoe, meu Pai, as nossas moderadoras, moderadores Abençoe, Pai querido, as nossas dizimistas E nossos dizimistas, homens e mulheres de Deus Que compreendam a importância, Deus, da Tua obra E semeiam nesta obra seus dismos e ofertas Para que as almas possam ser alcançadas As vidas possam ser salvas Vidas pobres, humildes, possam ser alimentadas e cuidadas Abençoa os Deus Recompensa os meu Pai Com o milagre da multiplicação Com saúde, com paz, com felicidade Deus abençoa todas as famílias Todos os casais, os pais e os filhos Os avós e os netos Os sobrinhos e os tios Os primos e as primas Abençoa os laços familiares Para que haja união, Senhor, no Teu amor Abençoa este culto no lá, Deus Que ao encontrar corações tristes e abatidos Ele possa renovar, Deus Levando a Tua mensagem Teu Santo Espírito a estes corações Renovando as promessas Trazendo renovo de vida É isso, Deus, que nós pedimos Abençoa, Senhor, nossos pastores e pastoras Abençoa os obreiros da pão da vida As ovelhinhas da pão da vida Abençoa aqueles que têm votos e propósitos Com esta obra Abençoa, Pai queridos Que amam esta obra Que oram por ela Pois sabem que é uma obra Que nasceu, Deus, no Teu coração Recompensa, Deus, a todos Que junto conosco Fazem a Tua obra É o que pedimos e agradecemos No santo e poderoso nome Do Teu Filho amado Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Amém Hoje eu estou com essa gravata aqui Lá de Londo, Londo, lá de Londres Que as irmãs mandaram para mim de Londres Irmãos, queridos Márcia Santos está aqui Falei dela agora Queridos amados de Deus A palavra de Deus hoje Para os nossos corações Está no Salmo 34 No versículo de número 9 Temei ao Senhor Vós, seus santos Porque nada falta A os que o temem Às vezes as pessoas Entendem essa palavra Temer é aquele pavor de Deus Não é isso, irmãos Temer é reverenciar É honrar a Deus É respeitar a Deus Eu Certa vez um filho meu Chegou para mim E disse assim Eu não fiz isso Pensando no Senhor Pensando no que provocaria O seu coração Eu fiquei tão feliz com aquilo O meu filho mais velho Certa vez ele disse Eu não fiz isso pensando no Senhor, Pai Porque eu sei que o Senhor Não ia gostar E depois disso Eu fiquei pensando Deus é desse jeito Quando a gente não faz algo Que sabemos que vai desagradar a Deus Por respeito a Deus Isso vai deixar Deus muito feliz Eu tenho certeza Que todos vocês Que estão aqui comigo agora Já passaram por isso De ter vontade De fazer alguma coisa E dizer não Não vou fazer não Porque Deus não gosta disso Só quem já passou por isso Coloca assim Eu Vamos interagir Coloca assim Eu Eu já passei por isso, pastor Eu já deixei de tomar certas atitudes Eu já deixei de falar certas palavras Eu já deixei de me vingar Eu já deixei de Pagar com mal Pensando exatamente no meu Pai Em Deus Porque eu sei que ele não aprova E essa palavra Ela vem dizer isso Temeia o Senhor Vós, seus santos Sabe o que é que Deus está dizendo? Meus filhos e minhas filhas São santas E nada vai faltar a vocês Às vezes nós tomamos Olha quantas pessoas estão dizendo Eu também, pastor Eu já me prevei de muitas coisas Que se fosse a velha criatura Que ainda habitasse em mim Eu teria feito Mas eu não fiz por amor a Deus Eu não fiz por reconhecer Quem Deus é na minha vida E naquele momento Que você tomou aquela decisão Não vou fazer isso não Eu sou crente Quando você diz Não vou fazer isso Porque eu sou crente Você está dizendo Sabe o que? Eu não vou fazer não Porque eu sou filho Filha de Deus Eu não posso fazer isso Com meu Deus Ele não merece Eu estou aqui do lado Da minha filha Da pastora Anja Eu sei que ela Durante a vida dela Muitas coisas Ela deixou de fazer Para não me ferir Porque sabia Que eu ia ficar triste Porque sabia Que eu ia dizer Que é errado E ela disse Não, não vou fazer E essa palavra Ela está dizendo Exatamente Que Deus recompensa Não deixando faltar nada Aqueles que assim agem Aqueles que vivem Para agradar a Deus Irmãos A nossa relação com Deus É uma relação muito linda Muito bela É muito perfeita E quando nós decidimos Viver para Ele Fica tudo tão diferente É como se você Se isolasse do mundo Sabe se isolar do mundo O mundo está aí Eu estou vendo As coisas estão acontecendo Está tudo aí Mas é como se eu não Fizesse parte desse mundo O mundo está aí Eu estou neste mundo Mas eu não estou neste mundo Como parte das trevas Mas eu estou como luz Eu estou neste mundo Para levar A imagem do meu Deus A palavra do meu Deus Fazer aquilo que Ele manda Que meu coração faça E vou dizer uma coisa A vocês Fazer o bem É muito melhor Do que fazer o mal A nossa Herança adâmica Às vezes Nos leva a desejar Fazer o mal Mas não é isso Dou o troco Ou não dou Mas essas dúvidas Que estão em seu coração Existe ali Uma guerra Porque a palavra Diz que o Espírito Milita contra o mal E o mal contra o Espírito Então naquela hora Uma guerra dentro de você A herança adâmica E a santidade de Deus A presença do Espírito Santo E o inimigo Querendo invadir seu coração Mas você Acaba decidindo Não, eu vou com Deus Eu vou esperar em Deus Olha a Yolanda Morgá Dizendo É verdade, pastor A gente A gente às vezes fala Se eu pegasse Se fosse na minha frente Você ia ver Mas dentro de nós Uma alma lavada Remida no sangue de Jesus Diz não Você não ia fazer nada A decisão De temer ao Senhor E ser santo Você vê que a palavra Diz temer ao Senhor Vós Seus santos Santos de quem? De Deus Santificados Pelo sangue de Jesus Pelo amor de Jesus Contagiados Por Deus Isso traz a nós Uma paz Que você nem imagina Porque Vamos perguntar de novo aqui Já aconteceu de você dizer assim Não, não vou fazer não Porque eu amo a Deus Aí você fica assim Meio chateado Porque não fez Porque queria se vingar Mas daqui a pouco Você descobre Olha se eu tivesse feito Olha se eu tivesse feito O mal que eu tinha feito Vou dar um exemplo Que já aconteceu Que já aconteceu comigo Às vezes Eu com vontade De dar uma resposta Dar-lhe uma pancada Na palavra E não fiz E dois dias depois Aquela pessoa Que eu queria dar A pancada Chegou em mim E falou Pastor Eu tenho um senhor Como um pai O pai que eu não tive Eu falei Deus do céu Se eu tivesse dito Meu pai Eu teria destruído Essa paternidade Eu teria acabado Com esse sentimento Que essa irmã sente Deus Já aconteceu Não com você Olha aí Quantos estão dizendo Eu Já sim Bastou Então entre a dúvida De fazer E sofrer com remorso Eita o remorso Dói É quando você se arrepende E fica com raiva De você mesmo Dizendo Mas para que Que eu fui fazer isso A Val Santos Diz Ixi pastor Eu já também Todos nós Irmãos Então nós Que tememos a Deus Nós que respeitamos Reverenciamos a Deus E somos seus filhos Nós temos que ser Exatamente Aquele que sempre Vai fazer a opção Aquela que sempre Vai fazer a opção Por aquilo que O nosso Deus Nos ensina A Angélica disse Eu estou com esse pensamento Então volta atrás A Angélica E espero que você Vai ver depois Eu sei que Deus Está falando com o seu coração Hoje E eu sei também Que através dessa mensagem Hoje Deus Vai barrar muita gente Tinha muita gente Dizendo Eu vou lá E vai ver o que Eu vou fazer Vai saber quem eu sou Vai saber quem eu sou Vai saber que eu não sou Mais filho Da escravidão Agora sou filho de Deus Banhado no sangue de Jesus É isso que vão saber Sabe por quê? Porque lá do outro lado Até seus parentes Seus amigos mais íntimos Sabe o que é que vão dizer? É uma coisa Se fosse antigamente Meus filhos Certamente muitas vezes Eles dizem assim Rapaz o negócio desse Se fosse com papai Antes de ser crente Estava feito a desgraça Mas agora que ele é crente Deus abrandou o coração dele Os frutos do Espírito Santo Longanimidade Amor Inuda nossas vidas E traz paz E traz paz ao nosso viver Faça a opção De temer ao Senhor E nada Vai lhe faltar Especialmente o amor dele Pastor Angela Glória a Deus Você é daqueles Ou daquelas Que fala assim Não tem quem me segure Eu já disse isso Muitas vezes Eu vou E não tem quem me segure Só Deus me impede Não, mas tem gente Que nem isso fala Pastor Como se nem Deus Impedisse Eu estava olhando aqui Os comentários Em chat E a minha irmã Colocou assim Oxe, pastor Deus já me segurou aqui Glória a Deus Por isso, minha irmã É sim Lembro-me de contar Algumas coisas Para uns amigos E eles dizerem Eu não acredito não Angela Que você era assim Eu disse o quê? Era, né? Porque quando nós Nos submetemos A vontade de Deus Nós somos quebrados Irmãos A gente já Não vai pensar Como a gente pensa A gente já Não vai sentir Como a gente sente A gente já Não vai agir Pelos nossos desejos Mas mente renovada Pela mente de Cristo Atitudes, né? Que refletem o Senhor E a caminhada Faz isso com a gente Você se pega Muitas vezes Pensando Meu Deus O Senhor quer que eu faça isso Porque na verdade O que eu estou querendo fazer É exatamente o contrário É Às vezes que você Se cala por amor a Cristo Às vezes que você Se deixa ser humilhado Por amor a Cristo Às vezes que você Muda uma ação Porque você sabe Que aquela mudança É que vai refletir Cristo em você E a gente percebe E a gente percebe Que quando nós Amamos o Senhor Foi como Jesus disse Aqueles que me amam Obedecem os meus mandamentos E obedecer Pastor Não tem a ver com Eu tenho razão Obedecer tem a ver com Deus é quem sabe Ele é quem manda Eu sou sérvio Eu obedeço Não é só questão De eu tenho vontade Eu tenho Que querer obedecer Eu tenho É A força é maior De entender Que a vontade de Deus É a melhor Que Ele como seu Senhor Você se submete Ao Senhor E eu dele Não é só você dizer Jesus é o meu Salvador Eu aceitei Ele Como meu Salvador Sim, mas Ele é Senhor E como o Senhor Ele fala E a gente obedece Quando a gente tem dificuldade De obedecer Pode esperar, viu Na caminhada É lição atrás de lição Pancada atrás de pancada E você vai se submetendo Porque Nós como Frágeis E ser humanos Muito egoístas Nós queremos ter razão Nós não queremos Perder a razão Uma das coisas Que Deus mais trata em nós É justamente A gente entender Que a Recon sabe É de nada Que quem sabe De tudo é Ele Verdade E que Perder a sua razão Não te humilha Quando você dá razão A Deus Você se prostra Ao Senhor E o dele Você É entregue E deixa Ele fazer Em você E através de você Você está rendendo Louvor e glória Ao Senhor Isso tem muito a ver Com tudo na nossa vida O Senhorinho dele Para nós O submetermos Que muda A nossa ação Dentro da nossa casa Com nosso marido Né meninas Homens Com suas esposas Nosso ambiente De trabalho Quem é que não é desses Que chega Expõe as suas ideias E você quer que todo mundo Concorde com o que você disse Ah, mas se alguém Se levantar E criticar Você já fica com raiva Daquela pessoa Porque não aceitou A sua ideia Não acatou Aquilo que você gostaria Que fosse feito Você sempre quer impor A sua vontade E aí Deus Quebra a gente Quem é que não chega A esse ponto De fulaninho Não gosta de mim Porque Sempre se levanta Contra aquilo que eu falo A gente tem muito disso E quando a gente Se submete ao Senhor E deixa Deus Agir em nós E através de nós Nossa Como as coisas mudam Você vai pedir perdão Para quem te feriu Isso é muito doido Porque o mundo Não aceita isso O mundo quer que você Tenha razão Que você passe Por cima das pessoas Que você chegue lá no pódio E olhe para os lados E mesmo que você Esteja sozinho Lá no pódio Uau Isso é que é incrível Você venceu Todo mundo perdeu Com Jesus A gente vence Olha para o irmão E diz Você também é vencedor Em Cristo Jesus É uma mudança Realmente Radical Nós estamos falando De temer Como o pastor já disse Esse temor Não é Eu tenho medo de Deus Sim Ele é poderoso Ele é terrível Mas Quem é filho Eu chego para o meu pai Eu vou conversar com o meu pai E ainda que eu faça Eu faça algo Que eu sei Que desagradou a ele Eu não vou chegar com medo Eu vou chegar envergonhado Eu vou chegar Sabe Contra o chato Dizendo Eu fiz isso Eu te desagradei Pai Porque você sabe Será que um filho Não sabe o que desagrada ao pai? Será que um filho Não sabe que quando ele Entra em guerra com o irmão O pai fica triste? Será que um filho Não sabe Que quando você Toma uma atitude Que lá fora Olha e diz Olha a filha de Chico Chagas Que envergonha o nome dele Que desonra ele Claro que a gente sabe Mas a gente fica resistindo Esse respeito que nós temos a Deus É por amor ao nosso Deus As coisas que nós fazemos em obediência a ele É porque nós amamos a ele É por amor que você vai dizer Eu não vou fazer isso Porque vai desagradar o meu Deus Eu não vou agir dessa forma Porque o meu Deus vai ficar triste É por amar a ele É pelo amor que nós temos Ao nosso Deus Ao nosso Senhor Ao nosso Salvador Que nesta hora Em nome de Jesus O seu coração que está aí Tão impulsionado A falar coisas Que vão desagradar a Deus A fazer coisas Que vão desagradar a Deus Você que está aí Pronto para Colocar os seus pés Para fora de casa E correr para fazer o mal Que você seja impedido Pelo amor Que você tem a Deus Porque você sabe Que isso vai desagradar a Deus Eu me lembro de coisas que eu fiz Nesses anos Caminhando com Deus Que eu disse Depois que eu fiz Que eu disse Deus Eu creio que o Senhor Está muito feliz comigo Porque tudo que eu queria fazer Era o contrário do que eu fiz Mas eu engoli Eu aceitei Eu me calhei Eu me deixei ser humilhada Porque eu amo o Senhor E eu sei que se eu fizesse diferente Eu iria te desagradar Eu poderia gerar prejuízos Aonde eu estava Então Senhor Eu sei que o Senhor Está feliz comigo Continue Senhor Me fazendo me submeter Continue Deus me ensinando Entende irmãos? Eu fico imaginando assim Pastor É como Quando você diz para um filho A gente como pai e mãe Aqui na terra A gente fala assim Para um filho Um exemplo Vai fazer isso menino O menino nem quer fazer Mas ele vai por quê? Porque tem que obedecer A autoridade do pai Da mãe E porque sabe Que a obediência Vai levar A ele se agradar E eu sempre falo isso Para os meus filhos Obediência Gera Benção Talvez você diga assim Senhor Mas quando eu faço isso Olham para mim Me chamam de besta Não tem problema Você está obedecendo ao Senhor Talvez você está fazendo isso E alguém está dizendo para você assim Rapaz De novo Fizeram isso com você E você se calou Não tem problema Você está obedecendo ao Senhor Você não tem noção Como gera a benção Aquilo que você faz Para agradar Ao nosso Deus Aleluia Nunca tome uma atitude Nunca fale algo Você já prestou atenção Que tudo que é de uma decisão Muito difícil Tem a ver com A gente se submeter Porque se a decisão Não for difícil Pastor É tipo assim Ah isso aqui eu sei Que é para fazer assim Então é muito fácil É muito lógico Mas tudo que coloca a gente Nesse conflito De inclinar para a carne Ou inclinar para o Espírito É porque Puxa de você Obediência Submissão E você fica nessa guerra Então deixa eu te dizer Não se incline para a carne Não se incline para quem vai dizer Ah eu vou fazer isso Porque se não Fulano vai dizer que eu sou beijo Eu vou fazer isso Porque se não Vão dizer que mais uma vez Passaram a perna em mim Eu vou fazer desse jeito Porque se não Vão dizer Eu vou dizer um negócio Para você Viu Crente é diferente Deixa eu te dizer Inclina para o Espírito Eu vou fazer Porque é assim que Deus quer E há uma paz No nosso coração Que é o que a Bíblia diz Uma paz Que excede todo entendimento Tudo fora Tudo doido E dentro de você Uma paz Por quê? Porque você fez exatamente O que o Senhor Queria que você fizesse Eu vou abrir um parênteses Para fechar Contando um testemunho Que eu vi Do Rodrigo Silva Pastor Até comentei com o pastor Esses dias Porque sempre que nós Nos submetemos A vontade de Deus Tem algo que a gente Vai ver de resultado positivo Não só para nós Mas especialmente Para o reino do Senhor E sobre aquela vida Em que está envolvida A situação E nesse testemunho O Rodrigo Silva Disse que No momento Discutindo Vamos dizer assim Discutindo Nos argumentos Com um ateu Em outra oportunidade Ele disse Ah, fulaninho Quando ele vier Queria argumentar comigo Ele vai conversar Com a minha vaquinha Em outras palavras Ele estava dizendo Eu não vou dar nem ouvido Para o que ele está dizendo E aí Deus oportunizou Ele estar Frente a frente Com essa pessoa De novo E ele foi contar Para ele Ele disse Olha, eu estava Em um curso E lá A gente tinha que listar Coisas relacionadas As emoções Enfim Eu estava do lado Da minha esposa E ali quando eu comecei A listar coisas Eu coloquei o teu nome Aí o ateu já ficou assim Eu não esperava por isso Ele disse Eu coloquei o teu nome Eu orei por você Eu mostrei para minha esposa Eu sublinhei Inclusive eu tirei Uma foto Tá aqui Eu posso te mandar O print E eu orei por você E o que Deus me disse é Não era isso Que era para você Fazer com ele Aí o ateu já ficou Opa Já foi se quebrando Né pastor Ele disse Bom Eu não quero te convencer De nada Mas o senhor disse Não é isso Que eu quero que você faça Ele disse Eu orei por você Eu amo você em Cristo Eu não sei se você acredita Eu não quero te convencer De nada Mas eu orei por você Porque Eu não quero ser Para você Mas um argumento Para você Não acreditar em Deus E aí Isso gerou no coração Daquele ateu pastor Um aquebrantamento De tipo assim Ele ficou sem palavras O que que ele falou Ele disse Para o apresentador Do podcast É Bem que você falou Aí Rodrigo Silva Olhou para o apresentador E disse Falou o que? Espero que de bem Ele disse Eu disse para ele Que ele ia se surpreender Com você Quem é você? O que que isso quer dizer Irmãos? Que quando nós Submetemos A Deus As pessoas vão ver Deus em nós Como é que Deus vai ver Como é que as pessoas Vão ver Deus em nós Se a gente não se submete A vontade de Deus Se você não se submete A vontade de Deus Deus não é refletido Em você Então Essa pessoa aí Que está intrigada Com você Esse ambiente aí Pesado no seu trabalho Que talvez tudo Esteja girando Em torno de você Essa confusão Começou Por sua causa Na família Sabe quando você diz assim Só eu sou crente Levantou uma contenda Uma confusão Uma discussão Ei Se submete a Deus Pede a Deus Para te dar a direção Se é para você falar E o que é para você falar Se é para você calar Se é para você ir Se é para você pedir perdão Se submete Uma coisa Eu tenho certeza Seja comigo Com o pastor Com vocês A gente sempre ganha Se submetendo a Deus Não tem como a gente perder A gente Sempre Ganha E o Senhor Sempre nos orienta Para quê? Para nos moldar Para nos abençoar E para nós Frutificarmos Para o reino de Deus Amém? Deus te abençoe Em Cristo Jesus Glória a Deus E assim Se eu perguntasse a vocês Que estão aqui agora Como é que foi a chegada De Jesus Cristo Na sua vida? Às vezes eu fico pensando Como é que eu estava Eu gosto muito De pensar nisso Sabe? E eu Aconselho a você Que pense também Como eu estava Quando Jesus chegou Eu estava Eu estava vegetando Naquela época Eu era um empresário Muito bem sucedido Na cidade de Porangatu Tinha casa própria Tinha Não era só uma Morava no centro Da cidade Tinha conta Em vários bancos Tinha relogioaria Tinha carros de som Trabalhava na rádio Tinha o programa Mais ouvido Da cidade Mas por dentro Eu estava destruído Naqueles dias Deus estava dizendo Para mim assim Eu estou tirando tudo Mas você ainda Não aceitou o melhor Que eu tenho Para você O meu Santo Espírito Porque nós Nós presenciamos Pastora Ângela E amados irmãos e irmãs Muitas pessoas Ricas Cheias do dinheiro Mais Mas Miseravelmente Abandonadas Elas se abandonam Em Deus Olha a Deleuza Inversão Está dizendo Jesus chegou Na minha vida Quando eu estava No pior momento Da minha vida Na minha também A Deleuza Mas quando ele chega Quando ele chega Meu irmão A bênção é grande Quando ele chega Ele chega mudando tudo Ele começa a jogar fora Tudo aquilo que nos faz Sofrer Deus está falando com você Hoje dizendo Eu sou o que toma conta De você Até a dor Que você sente Ela é amenizada Pela presença dele Na sua vida Ele muda mesmo Sinais e maravilhas Ele vai operar Porque Deus é Deus Neste lugar Se você quer ser impactado Comece a glorificar Eu vejo aqui Descendo a chuva de poder Estar caindo Eita glória Estas lágrimas Que rolam Do teu rosto Deus contempla Estão subindo Como incenso E é suave para Deus Os teus ouvidos Sempre atentos Ouvem teus gemidos O teu louvor Levanta o Senhor Do trono Pra te dar vitória Ele já chegou Ele já está aí No teu coração O homem dos milagres Está passando Sinta a mão do Mestre Te batando De boca Chegou Sua vez Ele já chegou Chegou Fez o teu achado Flutuando Aquilo que o teu coração sonhou Deus já determinou Deus já determinou A tua vitória Já está determinada Eu vou tomar um cafézinho da pastora Joa Sanete Olha aqui pastora Minha xincrazinha Olha Pastor que gosta de ovelha É assim É ovelhinha para todo campo Procurei minha gravata Das ovelhas Eu não sei Hoje eu vou pegar Eu vou esconder Ela só no cantinho Sai o seu par Eu vou tomar um cafézinho da pastora Joa Sanete Eu vou tomar um cafézinho da pastora Joa Sanete Eu vou tomar um cafézinho da pastora Joa Sanete Eu vou tomar um cafézinho da pastora Joa Sanete Já determinou Deus já determinou Já está determinada Sua vitória está determinada Aleluia Glória a Deus Não tem quem peça Diga eu creio Eu creio na minha Você creio na sua Eu creio na sua também Aleluia Epa Deus poderoso Ele pode 11 horas e 4 minutos Estamos ao vivo Vamos orar pela Jaqueline Pastor ela está internada Qual Jaqueline? Jaqueline Gubinisch Oh Deus Chega com providência Na vida da tua filhinha Jaqueline Gubinisch Que Deus Coloca tua mão santa e poderosa Sobre a vida da tua filhinha Deus Tem misericórdia e compaixão dela E abençoa ela Tu sabes Deus Que durante todos esses anos A tua filha tem travado Uma luta tão grande pai Mas não lega o teu nome Nem despreza a tua palavra Abençoa a tua filha Jaqueline com cura Meu Deus Em nome de Jesus Ontem Eu me emocionei mais uma vez No ano passado No dia do meu aniversário Fizeram uma homenagem pra mim E Uma menina Muito amada Levou um cartaz Pra cima do público Cada criança Levou um cartaz Homenageando o pastor Chico Chagas E no meio daqueles cartazes Existe uma menina Loira Bonita E no cartaz Estava escrito Obrigado pastor Por ter restaurado A minha família Na verdade Ela não tinha que agradecer A mim Não é Marilene Não é de Neide Estiva Newton Não era minha Ela tinha que agradecer Era Deus Mas eu também sei Que aquela era uma forma De expressar Dizendo Eu sei que Jesus Te usou Para restaurar Minha família Um dia Eu estava na rádio E Bianca Uma irmã Muito amada Que mora na capital Em Natal Ela acompanha A igreja Pão da Vida A rádio TV Pão da Vida Ela trouxe A irmã dela A Kaline E Kaline Estava separada Do seu marido E o seu marido Já estava vivendo Com outra mulher E ali Eu tenho um quartinho Lá Que é onde Eu atendo os irmãos E eu entrei lá E comecei A ouvir Kaline E Kaline Começou a contar A história da separação E falar Do quanto Ela amava O marido dela Irmão João Enquanto a mãe Falava A filhinha chorava E eu disse Eu preciso conhecer Esse homem Ela disse Ele está vindo para cá Ele vem nos buscar Ele estava separado Vivendo contra a mulher Mas onde a filha estava Ele ia buscar a filha Para deixar em casa Mas não tinha nada Com a Kaline Estavam separados Já há um bom tempo E aí Eu fiz uma oração Com ela ali Eu orei por ela Pela restauração Do casamento dela E disse a ela Eu estava fazendo Um programa Eu disse Quando ele chegar Eu quero falar com ele E fiz uma oração A Deus Naquele instante Dizendo para Deus Assim Pastora Deus Eu sou apenas Pó Barro Cinza Eu não sou nada Mas eu sei Pai Que o Senhor Habita aqui Eu sei Que o Senhor Usa esse vaso De barro Então Quando este homem Chegar Deus Que eu for Falar com ele Prepara o coração Dele Para ouvir A tua voz Através Da minha voz Que as palavras Que eu disser Possam entrar No coração Dele Deus Me usa Pai Para a restauração Dessa família E olha Que ele já estava Um bom tempo Com a outra mulher Quando ele chegou Pastor Chegou Chegou Eu peguei Na mão dele Pai Deu um abraço Nele Entramos Para esse lugar Onde estava A esposa dele Fomos conversar E no meio Daquela conversa Eu comecei A falar para ele Da importância Da família E como Deus O amava E ele começou A chorar Ele assim Com aquela carona De durão Começou a chorar E eu disse O Espírito Santo Já deu Uma visitada No coração dele E ali naquele instante Eu disse a ele Volte para a sua esposa Para a sua filhinha E a filhinha dele Banhada em lágrimas Olha como ela está sofrendo Ela precisa muito de você Ela tem uns dez aninhos Nove aninhos E eu notei que Deus já tinha feito a obra Antes dele chegar lá Deus já tinha trabalhado E fiz ele se abraçarem Se beijarem E peguei no ombro dele E no ombro dela E fiz uma oração Naquele momento Abençoando eles E dizendo Que Deus estava Restaurando os laços Rompidos pelo inimigo Que Deus estava Quebrando as correntes Estava desmanchando Qualquer trabalho Qualquer armação Qualquer laço Feito contra a vida Deles dois E eles voltaram E são obreiros Da igreja de Deus E são felizes E ontem Ela fez uma homenagem A mim Eu queria mostrar Para vocês Para você que não viu Mas eu quero dizer Que a glória É de Deus O poder É de Deus E é Deus Que faz Mas escute o momento Em que ela fala Sobre a restauração Do casamento dela Eles agora Conquistaram Um apartamento próprio Compraram um apartamento Estão felizes E João trabalha De vendedor E ela trabalha também Ela trabalha Acho que Numa clínica parece Eu não sei Sei que ela trabalha Presta atenção O que ela diz Que você vai sentir A emoção dela Logo Kalina É muito Muito emotiva E João também João chora Por brincadeira Eles estão muito cheios Do Espírito Santo Quem é muito cheio Do Espírito Santo Chora muito fácil Vamos ouvir O nosso pastor Ontem foi o dia do pastor E nós queremos Louvar a Deus Eles vão representar O ministério de casais Todos que estão aqui Tá certo? Eu vou tentar não chorar Não Ainda não Mas Pastor Não, é pra ele Pastor É com imenso prazer Com o coração Transbordando de alegria Que eu e João Viemos aqui Participar da igreja Você sabe Como tudo começou Como foi difícil E naquele dia Em que A gente chegou Na frente da sua casa Que vocês Nos receberam Como nossos pais Com um cuidado Um carinho Que eu nunca E na vida E na vida da igreja E na vida da igreja Também Suas palavras Nos servem De ensinamento Sua vida Seus exemplos Nos servem De exemplos Você sempre faz tudo Pra todas as pessoas Que seguem O caminho de Deus Com muito amor Verdade E clareza Aprender a palavra De Deus Com o Senhor Ficou tudo Muito mais fácil O Senhor Conseguiu Descomplicar O que a gente Achava complicado E com a sua sabedoria Vinda de Deus Só pode ser De Deus mesmo Sempre nos guiando Nos exemplos Nos seus ensinamentos Eu só tenho A agradecer Por tudo Que o Senhor Fez por mim Por toda a igreja Pão da vida E por todos nós É um privilégio Fazer parte Dessa família Você é um grande Exemplo O Ministério de Casais Somos um em Cristo Agradece Por sua vida Amém Então irmãos A gente Às vezes Perde Por não lançar Rede Como é isso Pastor Lançar rede É quando você Deixa ser usado Né Se ela tivesse Simplesmente Me contado isso E eu tivesse Feito apenas Uma oração Talvez até Tivesse resolvido Mas Eu entrei Com o conselho Entrei Com a minha Minha fé Que Deus Ia fazer algo Ali Deus fez Então Eu sou muito feliz Com a vida De João e de Caline Porque Primeiro porque Eles são muito ativos Na igreja Se tornaram obreiros Muito eficientes João toma conta Do departamento de esportes Da igreja E Caline Está em todas Está sempre em todas E eles são felizes E Deus tem abençoado Eles tremendamente Compraram um apartamento Maravilhoso Agora Estou muito alegre Você tem prosperado Na igreja E eu digo Quando foi embora Eu disse Amor Caiu logo na declaração De amor Você ficou assim Eu disse Não meu filho Eu sei que você Eu não esperava A vez de você Não Mas Eu sei como é Sua forma de amar Né irmãos E a parecida A missionária Na oportunidade Que ela teve Ela falou sobre isso Eu achei super importante Né pastor De trazer ao entendimento Esse olhar Que nós temos que ter Sobre os nossos Cônjuges Porque as vezes A gente cobra E essa cobrança Sufoca Uma cobrança Que não é para existir Por quê? Porque a gente conhece A pessoa tímida E quer aquela assim De repente Aquela pessoa Que não era de falar Seja uma pessoa de falar A gente conhece A forma de demonstrar E ontem eu achei engraçado Que ele ficou Meu esposo ficou assim Aí diante disso Porque era uma brincadeira Para quem não assistiu Para entender Do que a gente está falando Nayara Catiele Junto com o pastor Raulison Fizeram Os pastores aí Uma brincadeira De jogar o dado Então tinha várias coisas Beijo no nariz Celinho Não sei o quê E tinha a declaração de amor E quando Quando cai a declaração De amor Já sabe né Mas aí eu achei interessante Porque A gente tem essa Esse olhar De entendimento Como a missionária Aparecida Boris falou Que é entender A linguagem do amor Olhar para o outro E ver que às vezes A forma dele Demonstrar que ama A forma dele se declarar É no cuidado É no olhar É no se preocupar Aí diante do fato De cair para o meu esposo E ele não Ficou com vergonha Ele não E eu disse Eu declaro para você Então Ele disse Amor Mas você acha Que eu sou romântico Eu disse É Esse eu não sou Olha só o pastor Como isso é interessante Eu disse É amor Você não Você não é muito romântico Não Assim às vezes Aí ele disse Como que eu não sou romântico Eu ligo todo dia Para te acordar Olha o que ele estava dizendo Você não percebe Coisas que eu faço Que eu acho Que eu estou sendo romântico E eu disse Aí depois eu parei Eu disse É mesmo né Aí ele disse Ô amor Como é que eu não sou romântico Todo dia eu ligo para você Te dou bom dia E realmente é isso que acontece Eu já tinha até comentado aqui Que ele sai muito, muito cedo Aí ele que liga para me acordar Aí ele disse Você não percebeu Que eu ligo e mando mensagem Aí eu digo Já acordou princesa Olha só Ele se esforça Então para ele isso é ser romântico E às vezes a gente não percebe Né A forma que a pessoa está Se doando para você Que para ela ela está fazendo E você talvez não receba Da forma que ela está Lhe entregando E isso chamou muita atenção O pastor De muitas irmãs lá Eu vi casais do lado dizendo Tá vendo? Realmente Eu tenho que perceber A forma que você demonstra Que me ama A maneira que você declara Todos os dias O quanto você me ama Não é só na forma Não é só no abrir a boca E falar eu te amo A declaração de amor Não vem só disso É verdade Os gestos principalmente né É Andréa Tucci Ela colocou aqui Andréa é uma pessoa Que eu quero muito bem a ela Ela colocou aqui Eu já estou chorando Como eu queria estar perto de vocês Para nos restaurar Mas Andréa quem nos restaura É Jesus E ele está aí com você E você é uma mulher de Deus Mas quando você e Edmilson Quiserem vir Ficar uns dias Comosco aqui Uma semana Quinze dias Vai ser uma honra Recebê-los aqui Quero muito bem Edmilson Quero que você Mostre Essa declaração de amor Porque Você sabe Andréa Que eu sou muito sincero Sabe? Eu sou muito sincero Desde a primeira vez Que eu conheci o Edmilson Houve uma empatia Entre nós Muito grande Eu comecei a gostar dele Como se ele fosse Meu irmão Na carne e no sangue Como se a gente Já se conhecesse Há muitos anos Eu olho para Edmilson E vejo naquele homem Forte Homem grandão Eu vejo nele Um coração tão bom Que eu sei que ele tem Mas eu sinto também E eu preciso dizer isso Que o casamento de vocês Foram mais abalados Pelo externo Do que pelo interno Que você é uma mulher maravilhosa Ele é um homem maravilhoso Mas às vezes Os casais Permitem Que o externo Prejudica o interno O que é que eu estou querendo dizer? Que problemas de fora Vêm atrapalhar A união de vocês E vocês passaram Por todo aquele problema Das crianças E isso afetou O emocional dele Porque o homem Ele é o guerreiro Que precisa do seu repouso E o seu repouso É nos braços Da sua amada É no regaço Do seu lar E eu sinto Que prejudicou Mas podem ser Restaurados Completamente Os casais Precisam ter um tempo Para eles mesmos Tem que ter o tempo Aquele tempinho Aquele tempinho Da declaração de amor Aquele tempinho Do amor diferenciado Da coisa diferente Porque o cotidiano Mata Então quando o casal Passa a viver junto Um problema E esse problema Afeta eles Foi no seu caso Aquela A questão das crianças Aquilo afetou demais O emocional de vocês Enquanto o amor Precisava estar Sendo alimentado Aquilo estava Prejudicando vocês Estava afetando isso E esse impacto Você sente Ao longo do tempo É como se você Levasse uma pancada Que vai doer depois Tem que ter Muita sabedoria Para saber lidar Com as coisas Porque O seu casamento É blindado Pelo Espírito Santo Quando você deixa Ser blindado E abalou muito Você sofreu muito Pagou um preço Muito alto O Edmilson Pagou um preço Muito alto Mas vocês se completam Se realizam Vocês formam Um casal lindo Vocês dois Lindo do aspecto Físico Aparente Mas lindo também Por dentro Na alma No espírito Eu sei isso Eu sou um homem experiente Eu sou um homem espiritual E eu tenho orado Pedido a Deus Que restaure o amor De vocês Como no primeiro encontro Como a primeira vez Que fizeram amor Que Deus Traga esse impacto Para vocês Porque eu amo vocês E eu tenho pedido isso A Deus Que Deus restaure Por completo E sei que ele vai restaurar E não adianta Você pode ir Para onde você quiser ir Você sempre vai ser André do chuchu E o chuchu da André É isso aí Deixa eu trazer Um lindo testemunho Ah sim Deixa eu mostrar Aqui uma declaração Que meu filho Raulisson fez para mim Eu quero até Parabenizar a pastora O pastor Raulisson A pastora Nayara Pelo excelente trabalho Que vem fazendo Frente ao Ministério De Casais Trabalho maravilhoso Que esse casal está fazendo Nayara e Raulisson São muito competentes No que faz E o Raulisson trabalha Meus irmãos Raulisson trabalham Raulisson rala Raulisson é aquele pastor Que não tem hora Não tem dia Está sempre disponível É o homem que está Sempre pronto a trabalhar Ele é filho da irmã André Da missionária André Do missionário Roberto E eles estão fazendo Um trabalho maravilhoso O encontro de casais Eu estou muito feliz Com o momento Que a igreja está vivendo E ele ontem Fez uma declaração Para o pai dele Sou eu também Ele tem dois pais Roberto e eu né E eu sou muito feliz Por ter ele na minha vida E por ter se casado Na minha vida O Miguelzinho A irmã André E o Roberto Essa família Muito abençoada Que um dia Foi rejeitada Por uma igreja Mas eu entendi Por que eles foram rejeitados Por essa igreja É porque eles tinham que vir Para cá mesmo A gente recebeu essa dor Não, antes de sentar Fica aqui também Eu tenho que falar também Nós agradecemos a Deus Não só eu Mas toda a igreja Pão da vida Pelos pastores Que o Senhor nos deu Pelo amigo Pela amiga Pelo pai Pela mãe Pelos conselhos E nesse último final De semana Eu tive A certeza De como O Senhor e o Pastor Gabriel A pastora Jossanete Têm sido Os nossos mestres Têm deixado Um legado De fé De conhecimento E de unção Sobre as nossas vidas Eu sei que Agradecer Pela vida do Senhor É algo que a gente Tenta não chorar Mas a emoção Vem no nosso coração E eu sei que É com orgulho No coração Que eu digo Eu sou pastor E sou discípulo Do Senhor Amém Glória a Deus Amados Pra gente Não se alongar Muito Né Quem foi Pastor Que você está Blasando Ela está com vontade De jantar Né É A gente vai fazer A renovação Dos votos matrimoniais E o juramento Dos casais Perante Deus É algo muito importante Então nós vamos Ficar de frente Pra nossa esposa Assim Amém Pra gente dizer As palavras Diante do altar De Deus Estamos aqui Diante do altar Do Senhor Né Segure A mão da aliança Dela assim Olha Aliança com aliança Olha assim No olhinho dela E ela no seu olho E diga Repita os dois Ao mesmo tempo Diga Eu Prometo Ser fiel Na alegria E na dor Na riqueza E na pobreza Na saúde E na doença E ser fiel Até meu último suspiro A Deus E a você Meu amor A você Meu amor Beije a boca De quem você ama Glória a Deus Amém Eu quero pegar apenas Um versículo Porque todo mundo conhece Esse salmo Versículo 5 Preparas uma mesa Perante mim Na presença Dos meus Inimigos Um giz com óleo A minha cabeça O meu cálice Transborda É um salmo Apenas de Seis versículos Mas eu quero trazer Uma palavra aqui Na segunda-feira passada Eu perdi Meu neto Pablo E uma irmã Mandou um áudio Para mim E depois Falou comigo Eu liguei para ela Para confortar O coração dela E nesse áudio Ela chorava muito Porque ela disse Que quando viu Eu sair do ar E não voltar Ela ficou angustiada O tempo todo Pensando Será que foi Falta de energia Será que o pastor Chico passou mal O que foi que aconteceu Que ele saiu do ar E só mais tarde Quando eu postei A nota de falecimento Do meu neto Ela disse Que a angústia dela Foi maior ainda Ela disse que Na cabeça dela Ela pensava Pronto Ele vai parar Meu Deus Segura teu filho Ele vai entrar Em depressão Ele vai ficar triste Ele vai se abater E ela pensava O pastor Chico É um homem de Deus Mas como toda pessoa De Deus Tem pessoas Que desejam mal a ele Tem inveja dele E ela se angustiou Muito com isso Eu tive que ligar Para ela E dizer para ela Amada Eu para a glória De Deus Muito Cheio de humildade Eu digo isso Eu sou um homem Que conheço um pouco A palavra de Deus Eu tenho mais de 40 anos Que eu estudo a Bíblia E quanto mais eu estudo Mais eu aprendo Porque sempre aprendo Que eu não tinha conhecimento ainda E a Bíblia Ela é um lugar de refúgio Quando você sentir medo Quando você sentir até pavor Quando você sentir ansiedade Quando você tiver com esse sentimento de perda Quando você achar que Muitos estão contra você Corra para a Bíblia Vá para a palavra E ontem a pastora Joa Sanete Foi num lugar aqui Comprar umas coisinhas Para um encontro de casais E quando chegou lá Aquela mulher Que a pastora achou Que ela nem nos conhecia Ela disse Como está o pastor Chico Ela disse Está bem Ela disse Acompanhei E vi com muita alegria Que o pastor Chico Reagiu muito bem A perda do neto dele Também ele é um homem Que conhece a palavra Olha o que ela disse E eu estou aqui Para nessa palavra Dizer que Se houve alguém Eu não sei Que desejou Que eu parasse Ou que pensou Pelo lado da maldade Essa irmã pensou Preocupada comigo Porque ela disse Pastor O culto no lar A igreja pão da vida Tem sido a minha igreja Eu me alimento Todos os dias Todos os dias Pastor Eu assisto Todos os dias O culto no lar Quando eu estou com insônia Eu acompanho A madrugada com Deus Vendo as mensagens Me edificando Eu durmo ouvindo o Senhor Pastor Porque eu ouço A voz de Deus Na sua voz E eu glorifico a Deus Por isso Mas eu queria dizer Que Deus Ele prepara a mesa Na presença Dos inimigos O que é que essa palavra Quer dizer? Davi estava dizendo Que Deus estava colocando A mesa Na presença Daqueles que desejavam A ele o mal Eu não vou perguntar Por que que me desejam mal Não Não me preocupo com isso Não me preocupo Porque eu sei Quem eu sou E sei Quem é meu Deus Irmãos Todas as pessoas Que andam com Deus São perseguidas Porque Jesus Disse isso A irmã Valéria Está dizendo Também a minha igreja E da minha família Amém Irmã Valéria Glória a Deus Pela sua vida Então Em momento algum Em momento algum Estou dizendo Isso aqui Diante de Deus Se vocês sabem Da minha sinceridade Com vocês Eu pensei em parar Eu posso Estar Machucado Porque A perda De um neto É perder um filho Duas vezes Especialmente Um neto Que estava muito Próximo a mim Morava aqui Em Mossoró Eu ia na casa dele Ele vinha na minha casa Toda hora que eu precisava Ele estava ali pronto Para me ajudar Pai do meu primeiro Beijo-netinho Claro que vou ficar machucado No sábado mesmo Eu estava olhando As fotos dele No face dele Chorei aqui Barbaridade Não fui nem Para o encontro Com Deus Porque eu estava Com os olhos Inchados de chorar Mas eu conheço O meu Deus Você conhece O seu Deus E eu sei Que se alguém Me desejou mal Ficou decepcionado Porque só me para Deus Só quem vai me parar Ele Porque eu trabalho Para ele Eu sou funcionário Sou escravo Sou servo De Jesus Cristo Eu estou a serviço dele Não tenho compromisso Com o homem Não tenho compromisso Com o mundo Meu compromisso É com Deus E a pregação Da sua palavra E ganhar almas Para o seu reino Só quem me para Ele Agora no dia Que ele quiser me parar Eu terei duas alegrias Primeiro Eu sei que ele está Me levando para perto dele Vai me botar Num cantinho lá Dormindo até o dia Que ele vier Lembra do pastor José Carlos Pastor José Carlos Aqui da Paraíba Aquele homem de Deus Eu admiro muito Aquele pastor Ele perdeu um neto Também O neto dele morreu Algo que ele não sabia O que era Ele olhou o redimuinho O redimuinho Levou alguma coisa Aqui de casa Era o neto dele E aquele redimuinho Simbolizava o que Elias foi como Para o céu Um redimuinho Irmãos Eu quero dizer a você Eu sei que estou falando aqui Para servos e servas de Deus Não pare Não pare Seu coração pode estar doendo Você pode estar sentindo-se mal Mas a sua fé Ela é mais forte Porque ela vem de um Deus Que é soberano Sobre todas as coisas A palavra de Deus Nos deixa Nos deixa claro Que nós Filhos de Deus Também vamos passar Pelas agruras Pelas lutas da vida Nós vamos passar sim E nós precisamos saber Que esse Deus Ele tem compromisso Conosco E o compromisso Seu com Deus Está acima de qualquer coisa Que possa acontecer Na sua vida Eu nunca desejei o mal A ninguém A ninguém Nunca Pelo contrário Eu oro Eu nunca Quis que ninguém Passasse pelo que Eu estou passando Porque é uma dor Muito grande Mas se alguém Desejou o meu mal Achando que eu ia parar Que o Ministério Pão da Vida Ia parar Eu quero só dizer Para essa pessoa Ou pessoas Que eu não sei se existem Quantas são Mas Deus sabe Que o Ministério Pão da Vida Não depende de mim não Você está enganado Não No dia que Deus quiser Me dar descanso No dia que Ele achar Que eu vou parar Porque é Ele que manda O Ministério vai continuar Olha aqui os frutos Filhos e filhas Dentro do Ministério Para dar continuidade A obra Pastores e pastoras Envolvidos na obra Que amam essa obra A pão da vida Não é o pastor Chico Chagas Não irmão Você está enganado Pastor Chico Chagas É apenas um servo Usado por Deus Sim graças a Deus Usado por Ele Mas a pão da vida É uma igreja De Deus Que nasceu Do coração de Deus E ninguém vai parar Essa obra não Está enganado Esta obra É uma obra Levantada Por Jesus Cristo E que vive Para Ele Que faz a vontade Dele E ninguém Para ela não Ninguém Para essa obra Ninguém Só Deus Para E Ele não Quer parar Porque essa obra Está ganhando almas Para o reino Dele Você sabe O que é que eu tenho Escutado na igreja É a alegria Dos irmãos Ontem Quando terminou O encontro De casais O irmão Bruno Chegou para mim Eu falei Para ele Rapaz Sua mulher Está linda A Sara Estava bonita mesmo Eu vi a alegria Dela Ela estava linda Eu falei Sua mulher Está linda Rapaz E Ele sabe Que eu digo isso Como um pai Que ama Minhas ovelhinhas E sabe O que foi que Ele disse para mim Pastor Estou tão feliz Porque a igreja Que eu estava antes Não tinha isso Eu quero que os irmãos Pastora Anja Encontrem na pão da vida O verdadeiro amor De Jesus Cristo Do nosso sumo sacerdote Do nosso cordeiro santo É isso que eu quero E tem um pedido E Deus tem dado Se você visse A alegria dos casais Ontem Eu sentei lá fora Na mesa Porque no pátio Ali no estacionamento Colocaram Muitas mesas Para o pessoal Jantar Eu estava sentado Com os irmãos Dini Irmão João De Irmandês Depois fui sentar Com a parecida Boja e Joatã Você precisa ver O tanto de criança Que veio beijar O pastor Chico Chagas E o tanto de irmão Homens e mulheres Chegava Pastor Já vou Beijando a minha cabeça Já vou Pastor Deus abençoe Meu irmão Obrigado por ter vindo O amor Que eles tem Por esse velho pastor Porque ele sabe O amor que o pastor Tem por eles A Evangeli disse Estávamos todas Muito lindas Estava mesmo As mulheres Estavam bonitas mesmo Linda Estavam lindas Então assim Eu quero só dizer Para você Meu irmão Essa mensagem Aqui é uma mensagem Para dizer assim Quem me sustenta Quem te sustenta Quem te sustenta É a mão poderosa Do grande Deus É ele Você está aqui Na palma da mão dele É quem te sustenta Não adianta ninguém Te desejar mal Eu não sei nem Por que faz isso Porque eu nunca fiz mal A ninguém Os que deixaram Esse ministério Saíram todos Abençoados Todos Não teve nenhum Que saiu daqui Para dizer que não recebeu Abenço Todos saíram Abençoados Uns saíram Pela porta da frente Alguns saíram Pela porta de trás Eu não posso fazer nada Mas eu quero dizer Que eu amo E oro por todos E não desejo mal A ninguém Deus sabe O que eu estou falando É verdade Eu digo Deus tem misericórdia Dessa vida Pastor Gabriel Está voltando Na próxima semana Segunda-feira Se Deus quiser Pastor Gabriel Fez uma pequena cirurgia Uma cirurgia De correção Ele está voltando Na próxima semana Mas ele está bem Está andando Para todo canto Já foi na igreja Mas pelo fato Ele está cirurgiado As pessoas As crianças Vêm e se jogam Em cima dele Chega assim A criança Chega e Pá Aí a cirurgia dele Foi aqui embaixo Na barriga Abaixo do umbigo Então ele tem Ele tem medo Ele tem medo De estar lá Cirurgiado ainda E a pessoa Machucar Mas ele está dirigindo Vai para a casa do avô Vai para a casa Da família dele Já foi na igreja E os bastidores dele É de muito trabalho E não vai pensar E não vai pensar que ele está parado Ele está dirigindo a igreja Esse encontro com Deus Foi todo direcionado por ele Ele e o pastor Elis A pastora Angela Todos direcionados Segundo o que eu ouvi falar Foi o melhor encontro Que teve até hoje Foi de um mistério tremendo Ele está no telefone Toda hora Visita os irmãos Fala pessoalmente com os irmãos Os irmãos vão na casa dele Ele vai na casa dos irmãos Só que ele vai com medo Quando ele vai A isla faz uma Uma espécie de escudo Para proteger ele Para os irmãos Que não sabe As vezes não lembra Porque os irmãos chegam e Né Mas ele está bem Graças a Deus Louvado seja Deus Partindo de segunda-feira Ele está na ativa Domingo agora Ele já vai estar no culto Se Deus quiser Em nome de Jesus